A solenidade de premiação dos policiais militares que se destacaram nas cidades que compõem a 18ª região aconteceu no Hotel Monreale, em Poços. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o Comandante-Geral da Polícia Militar em Minas Gerais, Coronel Giovanni Gomes da Silva. O reconhecimento foi porque a região conseguiu redução da criminalidade em 2018. A cidade de Alfenas, que obteve a primeira colocação, foi agraciada com uma moto zero quilômetro que vai ser usada no dia a dia da cidade. A solenidade foi para premiar os policiais militares daquelas unidades que se destacaram na redução criminal em prol da sociedade aqui do sul de Minas. Com a premiação nós entregamos uma moto zero quilômetro para o Batalhão de Alfenas, que foi o primeiro colocado, bem como, além de reconhecê-lo e dar um abraço aos nossos policiais militares. Durante o evento, o Coronel Giovanni anunciou que a região, ainda no mês de maio, vai receber novas viaturas. Anunciamos a destinação do governo de Minas, juntamente com a bancada federal de deputados, 48 novas viaturas SW Consela para a região. Essas viaturas serão entregues agora na próxima sexta-feira, dia 10 de maio, potencializando ainda mais o nosso trabalho, que é o dever da Polícia Militar servir bem o povo mineiro. O comandante fez questão de deixar um recado para a população da região. A Polícia Militar está pronta para combater o criminoso. Que ele não tente vir para a nossa região, porque aqui ele terá uma certeza. É a certeza que a Polícia Militar estará pronta para reprimir a ação dele e prendê-lo. Então, esse é o recado que o comandante-geral deixa aqui para toda a região, para que a população se sinta segura, porque tem uma Polícia Militar atuante, bem equipada e em condições de combater a criminalidade. A banda da Polícia Militar também participou desse evento de premiação. A banda de música tem uma participação imprescindível nesses eventos, onde tem todo um cerimonial militar a ser obedecido. E a gente, de uma maneira protocolar e também colocando aquele toque especial com o talento dos músicos aqui, de Poços de Caldas, a gente acaba fazendo com que o evento seja mais agradável, os momentos sejam mais agradáveis. Todas as cidades que conseguiram redução da criminalidade foram homenageadas. Isso significa o prestígio deles diante da corporação, diante da sociedade mineira. dentro do trabalho que eles têm feito constantemente, largando suas famílias, largando seus parentes e colocando em toda a prova a vontade de prestar um bom serviço para a sociedade da região sul de Minas. Prestigiar o nosso comandante, o tenente Chagas, que releva um serviço essencial para a nossa população, uma segurança ótima, tranquilamente, que faz o serviço que a cidade precisa fazer. E a gente tem que ter o orgulho de estar como vereador e reconhecer isso na nossa cidade. O comandante da 18ª região afirmou que a luta da corporação é diária para tentar reduzir ainda mais os índices de criminalidade. Nós estamos valorizando, reconhecendo e enaltecendo o principal de qualquer organização que são as pessoas, os seres humanos que a compõem e que, em última análise, que a movimentam. Então, eu penso que um prêmio desse inspira ainda mais os bons profissionais.